E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, para o vídeo de hoje eu separei uma lista com nada mais nada menos que os dragões mais fortes das séries. Eu não sei se vocês lembram, mas há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os 5 dragões mais fortes dos filmes de Como Treinar Seu Dragão, ou seja, eu citei apenas os dragões da trilogia dos filmes, né? E como está aqui no título, nesse vídeo eu vou citar os 6 dragões mais fortes das séries. E antes que vocês perguntem, eu montei o top 6 do mais fraco, entre aspas, até o mais forte. Ou seja, vai começar do menos poderoso e depois vai indo até chegar no dragão mais poderoso. E é claro pessoal, que o dragão que ficar em sexto lugar não quer dizer que ele seja fraco, mas sim menos poderoso que os próximos. Não me entendam mal, beleza? Lembrando, se você não concordar com algum dragão que aparecer aqui, não tem problema. Eu respeito a sua opinião e para deixar mais legal ainda, coloca aqui nos comentários qual é o seu top 6 dragões mais fortes. Que eu vou estar lendo aí todos os comentários, como eu já faço de costume, beleza? Antes de começar eu queria avisar também que o nome da música e o nome do jogo estarão aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. Mas é isso, então bora para o vídeo. Pessoal, ocupando aqui o sexto lugar dessa lista, temos um dragão que eu acho muito interessante. E é um dos mais diferenciados que apareceu na série Dragões Corrida Até o Limite. E esse dragão é o Canção da Morte. Ele faz parte da classe Mistério e ficou conhecido por seu canto melódico, responsável por atrair seus alvos até a sua armadilha. E depois é capaz de prendê-los em seu enorme ambar, que é aquela substância pegajosa que nós vimos. O Canção da Morte foi baseado em uma viúva negra, aquela aranha muito sinistra, e suas cores foram baseadas nas plantas carnívoros. É claro que ele também possui fraquezas, então o Canção da Morte em lugares fechados pode ser suscetível ao seu próprio canto. Olha que doideira! Esse dragão provou ser muito poderoso e inteligente, e com certeza merece abrir esse top 6, ficando então na sexta posição. Lembrando que eu já fiz um Guia dos Dragões sobre ele, então se você quer aprender mais a fundo sobre o Canção da Morte, eu recomendo vocês assistirem. Indo para o quinto lugar dessa lista, temos um dragão que eu acho que com certeza é um dos mais interessantes, que já apareceu nas séries. Esse dragão é o Sentinela. Várias e várias pessoas me pedem para fazer um Guia dos Dragões sobre ele, e eu quero avisar vocês que futuramente eu vou estar fazendo sim, ok? Bom Lucas, mas o que esse dragão faz para merecer o quinto lugar? Galera, os Sentinela são dragões que protegem a entrada da ilha de Vanaheim, que no caso é o Cemitério dos Dragões, o lugar do descanso final deles. E o que eu acho bem interessante é que um Sentinela é frequentemente comparado a uma estátua de pedra, já que ficam imóveis e são cegos por natureza. Porém, para compensar a cegueira, eles possuem um olfato muito desenvolvido, que consegue detectar rapidamente a presença de um inimigo, e protegem a ilha com suas vidas. Meio que não deixando ninguém invadir, fazendo com que o lugar se mantenha seguro. Porém, esses dragões são vulneráveis a dragões que eles não conhecem. Então, isso acaba sendo uma fraqueza, mas nada que diminua a incrível força deles. Lembrando que um Sentinela, mesmo com sua enorme agilidade nos ataques, também possui um enorme poder de fogo. Ele, assim como o Canção da Morte, também faz parte da classe Mistério, e apareceu até o momento apenas na série Corrida Até o Limite, e com certeza merece o quinto lugar desse top 6. Indo agora para o quarto lugar dessa lista, o dragão que vai ocupar esse espaço é um dragão que faz parte da classe Rocha, ou classe Pedregulho, e é conhecido por ser um primo distante do Suspiro da Morte, ou Morte Murmurante, como você quiser chamar. Falando assim, talvez você não relacione, mas para acabar de uma vez por toda com esse suspense, o top 4 dessa lista fica com o Grito da Morte. Esse dragão extremamente poderoso aparece na série Dragões Defensores de Berk, e na série Dragões Corrida Até o Limite, sendo mencionado também em outras ocasiões. Esse dragão está em sua forma Asa de Titã, e é conhecido pelo seu Grito Ensurdecedor, que pode facilmente desorientar os dragões, afetando até mesmo o voo deles. Assim como os dragões anteriores aqui da lista, ele também possui o poder de fogo avassalador. Na verdade, ele atira enormes bolas de fogos, que são explosivas, semelhante a um morteiro. Outra habilidade interessante dele, é que ele consegue cavar grandes túneis debaixo da terra, onde em alguns casos, acaba até devastando ilhas e ilhas, fazendo desses túneis seu principal habitat. E eu também já fiz um Guia dos Dragões sobre ele, para quem tiver interesse em saber mais. Chegando ao top 3 dessa lista, um dragão muito famoso, e que muitas pessoas gostam devido ao seu incrível poder e habilidade, o Estridente é um dragão muito forte, e que pertence à classe Relâmpago. Foi citado várias vezes na franquia, e ficou conhecido por aparecer na série Dragões Defensores de Berk, e na série Dragões Corrida Até o Limite. Ele é um dragão muito temido, e vimos que o Estridente possui um enorme poder de fogo, onde são capazes de canalizar os raios através dos seus espinhos metálicos, e essa habilidade dele é chamada de Eletrocinese, onde após canalizar todos esses raios, ele dispara várias rajadas destrutivas nos inimigos. Outra habilidade que prova que ele é um dos mais fortes das séries, é a sua capacidade de criar um campo elétrico, como se fosse um campo de energia, que é formado em sua volta, meio que protegendo ele contra os ataques dos inimigos. E além disso, conseguimos observar que um Estridente é capaz de lutar contra vários outros dragões ao mesmo tempo. Também temos que citar sua velocidade e agilidade, ele é um dragão extremamente rápido voando. Um dragão dessa espécie costuma viver nas montanhas, e é bem agressivo, mas mesmo assim ainda consegue ser treinado, e com certeza é um dos mais poderosos aí, que vimos nas séries de como treinar seu dragão. Assim como os dragões que eu citei anteriormente, eu também já fiz um guia dos dragões sobre ele, e eu recomendo vocês assistirem. Agora pessoal, para preencher o segundo lugar desse top 6, o dragão escolhido foi o Fogo de Bala, que ficou conhecido após aparecer na série Corrida Até o Limite. Esse dragão está em sua forma Asa de Titã, e não é novidade para ninguém, que com certeza ele é sim um dos mais fortes que já vimos. Algumas pessoas até consideram ele um alfa, e tudo isso devido ao seu enorme poder. O Fogo de Bala consegue disparar enormes pedras carregadas com energia em longas distâncias, até atingir seus inimigos, podendo afundar vários navios rapidamente, levando em conta também sua pele muito resistente e sua rapidez na água, mostrando que ele é um dragão que pertence à classe marinha, ou classe maré. E esse seu principal poder, que lembra também bem um canhão gigante, é um dos mais fortes já mostrados em toda a franquia. O Fogo de Bala é um dragão gigante, sendo um dos maiores também em questão de tamanho. Porém, mesmo com todo esse poder, ele pode ser facilmente capturado, já que evita lutar desnecessariamente. Para saber mais sobre ele, é só acessar o guia dos dragões que eu fiz sobre esse dragão, e para quem quiser, vai estar no card aqui em cima. E enfim, chegamos ao último dragão do top 6, o dragão mais poderoso de todos, e para tancar essa posição, o dragão que provou sua força extrema foi o Estripador Submarino. Esse dragão que pertence também à classe marinha, mostrou que com certeza é sim o mais poderoso das séries, devido ao seu incrível poder e habilidade, juntamente com seu enorme tamanho. Sem contar que ele foi o dragão que afugentou o Fogo de Bala na série, e temos que lembrar que ele meio que derrotou um dragão Asa de Titã, que na teoria seria muito mais forte que ele, e devido a isso, ele merece ficar acima do Fogo de Bala. Um dragão da espécie Estripador Submarino, consegue criar vacos e redemoinhos na água, responsáveis por sugar todo o tipo de embarcação para o fundo do mar. Outra habilidade é que ele consegue lançar as embarcações que ele engoliu nos inimigos, e como não possui assim um poder de fogo realmente, ele se baseia na sua velocidade e inteligência para derrotar seus adversários. Os Vikings antigamente acreditavam que ele era uma besta indomável que virava o oceano ao contrário, mostrando que já era muito temido antes mesmo de aparecer na série. O Estripador Submarino, assim como o Fogo de Bala, mora nas profundezas do oceano, sendo classificado como um dragão muito raro, e reza a lenda que esses dois já travaram muitas batalhas por aí. Bom pessoal, esse foi o top 6 dragões mais fortes das séries, e como eu disse lá no começo, você pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários o seu top 6, beleza? Lembrando que você não é obrigado a concordar com essa lista, e antes que vocês perguntem, eu não coloquei o besta implacável, porque ele apareceu também no segundo filme, e eu queria fazer uma lista voltada exclusivamente para as séries. Mas é isso, queria dizer também que todos esses dragões apareceram nos jogos de como treinar o seu dragão. Alguns são citados em easter eggs, mas só apareceram mesmo nas séries da franquia. Bom, espero que tenham gostado, se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Me siga também no Instagram, lá é uma maneira de interagir com vocês fora do YouTube. E quem tiver interesse, eu também tenho um servidor no Discord, lá você pode fazer novas amizades, conversar sobre qualquer assunto, ganhar cargos de interação e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho